Eu tenho uma lula preta Rampão da ferradura Com morena delicada na garupa faz figura A mula fica em guarda, pisa só de andadura Em cima da criação, veja quanto que recua O do fundo do volão, seu contá ninguém calcula Moça firma, manjão, agar um papo na cura Chega a fazer-se nação, todos por graça da mão Para a muda de pensão, sempre eu fui Eu fui passear na cidade, só de uma volta que eu dei A lula deixou saudade no lugar onde eu passei Proculam de qualidade, quatro mil e um IGT Pra dizer uma verdade, nem satisfação eu dei Fui dizendo boa tarde pra minha casa Soltei a dor no passo, vejo o que me aconteceu Uma cobra temenosa, minha lula rodei Com o veneno dessa cobra a lua nem se mexeu Só durou umas quatro horas, depois a lua morreu Acabou-se a lua preta que tanto gosto me deu Com o veneno dessa cobra a lua nem se mexeu Com o veneno dessa cobra a lua nem se mexeu Com o veneno da mensagem